E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. É um prazer estar mais uma vez gravando personagens de Santa Bárbara. E hoje o hashtag 25 produção, é isso? Hashtag 25 com Carlinhos Sartori. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão? Obrigado pelo convite. Prazer, faz muito tempo que eu queria trazer o Carlinhos aqui, que tenho certeza que vai agregar muito este bate-papo de uma pessoa que contribui muito com a nossa cidade. Carlinhos, você é barbarense de nascimento? Não, não, Eliel. Eu nasci em Capivari no ano de 64, já tenho uma idade aí, 59 anos. Vim pra Santa Bárbara, eu tava com 16 anos. Estudei em Capivari até a oitava série, na época a oitava série. Até Capivari tem um histórico que eu estudei com o Zete. Com o Zete? Com o Zete. Armelindo do Zete com a Agliar. Exatamente, uma família excelente, né? E quando eu mudei pra Santa Bárbara, Eliel, eu vim conhecer minha casa no dia que eu mudei, que eu desci do caminhão. Meu pai, com muito sacrifício, ele fez uma casa no Jardim Dulce, que tem até hoje, junto com o esforço de duas irmãs, a base de corte de cana. Foi uma vida difícil pra eles, né? E quando eu mudei pra cá, eu fui conhecer minha casa. Tem até hoje. Perdi meu pai faz quatro meses, né? Fez essa semana. E ele lutou pra ter aquilo ali. E sempre morei na região de Jardim Dulce. Depois mudei pra vida parecida. E hoje eu moro no Jardim Santo Antônio, lá em cima, no São Francisco. Então, chegou aqui em Santa Bárbara, uns 15 anos. 16 anos. E o seu pai trabalhava em qual usina? Quando o meu pai, lá na fazenda, meu pai trabalhava na usina Rafar. Quando o meu pai mudou pra Santa Bárbara, ele começou a trabalhar no clube de campo da Romi. Era muito bonito. Nossa, muito. Joguei muito futebol. Joguei muita bola lá com o pessoal da Romi. Depois ele saiu de lá e trabalhou muitos anos na fundação. Ele trabalhou 20 anos, praticamente, quase aposentado, né? E dedicou muito à vida, tanto a fundação quanto o clube da Romi. E ele chegou a cortar cana? Meu pai lutou muito. Meu pai lutou cortando cana há 40 anos. E ele e as duas irmãs. Foi uma vida muito difícil. Mas uma vida boa é que eu falo pras pessoas, né? Hoje, as crianças abrem a geladeira, tem de tudo, né? Hoje as crianças não são frustradas. O que tá atrapalhando a juventude hoje é essa frustração. Tudo tó, tudo tó. Na época nossa, Enel, você tomar refrigerante era uma vez por ano. Uma vez por ano. Eu lembro até hoje, eu era criança. Meu pai comprava uma caixa de Guaraná, da Limongi. Caixa de madeira. Bebia-se 12 garrafas no Natal e 12 no dia de ano. Colocava dentro de um balde, no poço, pra esfriar o refrigerante. Mas tinha fartura. Comida. Ah, chegava a gente de visita. Ah, pega um frango. Mata um porco. E era assim. Então era uma vida saudável. Tenho saudade. Esses tempos atrás eu fui na fazenda, né? Tem até um grupo de WhatsApp da Fazenda Santa Alice. E triste ver a fazenda é o que se tornou. Aquilo era uma colônia que era tudo parente, amigos que moravam ali. Era uma família, né? Chegava sexta-feira e ia varrer a colônia. Todo mundo varia aquela colônia. A frente ficava muito bonito. Se aprender a andar de bicicleta naquelas estradas de terra. Stilingue, que hoje o molecada não sabe. Jogar bolinha de gude, né? Pião. Verdade. Hoje não tem mais. Hoje a criançada é, infelizmente, o celular, né? Eu tenho quatro netos, né? Eu tenho um neto de 12 anos. Até se você for na minha casa eu te mostro. Eu tenho um pião lá que eu comprei para mostrar para ele do que eu brincava. E assim, ele se diverte. Por quê? Porque é diferente. É diferente. Hoje tem muitas crianças que não sabem jogar bolinha de gude, não tem noção do que é, né? Então, esses 16 anos da minha vida é um histórico que eu tenho, que ninguém tira de mim, que dá uma sustentabilidade para o que eu sou hoje. Perfeito. É vida dura. Vida com sacrifício, né? Você tinha comida, né? A vontade, mas você não tinha o que você tem hoje. Hoje, se você não quer jantar, você vai num lancheiro, você pode num lanche, né? Fácil. E você quer comer uma pizza, você vai comer uma pizza. Não tinha isso. Mas tinha felicidade. Tinha paz. Eu perguntei sobre isso, sobre a questão da usina. Porque em Santa Bárbara nós tivemos diversas colônias. Sim. Cilos. Tivemos Santa Bárbara. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que essa vida na colônia era uma vida muito de comunidade. Sim. De união. De dividir. De dividir. Hoje a gente tem um individualismo que não se via antes. Por isso que eu te perguntei sobre essa questão do teu pai ter cortado cana, aonde que trabalhava, por conta da questão da colônia. Porque como ele já morava em colônia, vocês moravam em colônia, em Capivari, né? Imaginei que talvez viesse pra cá pra morar em uma colônia também, porque o Jardim Dulce naquela época tava começando. Quando eu mudei pra Santa Bárbara no ano de 80, tinha acabado de asfaltar. Acabado de asfaltar. Tanto é que a rua da minha casa, quando chegamos lá, tinha aquelas pedras soltas ainda, né? Que era recém asfaltado, coisa de semana. E já tinha o campo do Jardim Alfa? Na época ainda não. O que que tinha na época que você levou? Na época lá... Tinha igreja? A igreja tinha. A igreja tinha. A igreja lá já tinha. Mas o campo ainda do Alfa não tinha. Tanto é que tinha uma vertente lá. Tem até hoje. Tem uma vertente no campo do Alfa, bem no meio. Que quando chove muito, acaba até alagando o campo. Um detalhe do que você falou pra mim interessante. A união da colônia. Quando você tinha um porco, 40, 50 quilos, você ia matar a gente que era criança na época. Os pais iam cortar um pedaço. Esse aqui é da comarra e tal. Esse é do tio não sei do que. Você saia correndo. Se ia entregar. E sempre você voltava com alguma coisa. Tinha troca. Tinha troca. Que legal. Era uma troca. Era uma troca de união. Sabe? Ah, hoje eu não tenho nada, mas eu vou fazer tal coisa e depois eu te levo. Tinha isso. Hoje não tem mais. E até mesmo nessa troca, no respeito que se tinha entre as famílias, a manifestação do amor não era por meio de palavras vazias. Eu te amo. Era por meio do gesto, né, Carninho? Não sei se você pensa dessa forma, mas eu vejo que hoje nós temos palavras bonitas desacompanhadas de gestos bonitos, não é? Exatamente. Hoje a família, a família ali, perdeu um pouco aquele senso de família, né? Hoje não se senta mais na mesa com a família para uma refeição, né? Você pode ver os históricos que a gente tem. Um almoça um horário, o outro almoça outro, o outro pega o prato, vai na frente da televisão, né? Então aquele conceito de família está acabando. Eu lembro na época que existiam as rezas, né? Eu lembro até hoje, minha mãe colocava uma toalha branca em cima de uma máquina de costura, acendia uma vela em cada ponta assim, né? No pires e tal. Colocava as imagens, né? Ali. As crianças respeitavam, Elião. Hora de joelhar, todo mundo joelhado, todo mundo quieto. E as crianças iam muito porque depois do final tinha o café. Aí era... Tinha o café assim. É o bolinho de fubá. Bolinha de fubá. Crústule, né? Que a gente falava, que é aquele folhado. Crústule. Que gostoso que é. Gostoso. Eu comi esses dias na casa da minha mãe, que ela faz ainda. É. Mãe e vó. É mãe. Se você for fazer, não é igual. Então, é essa história que a gente tem, rapaz. E eu sempre conto essa história com meus netos. Eu acabo contando, conversando. Ó, na minha época era assim. Hoje vocês têm tudo, né? Ah, se eu não comprar uma bolsa, não sei de que marca, eu não quero ir pra escola. Nós, ia pra escola, era com um saquinho. Com um saquinho. E ainda tinha gente que morava mais na área que não tinha asfalto, que o pessoal ainda ganhava apelido de pé vermelho, né? Sim, sim. Porque chegava em dia de chuva, às vezes barro. E nós tínhamos uma comunidade que era diferenciada. E por que eu gosto de falar dessa época? Porque a Santa Bárbara que você chegou aqui, por exemplo, é uma Santa Bárbara totalmente diferente do que tem hoje, claro. Mas as coisas daquela época, nós estamos falando da década de 80, né? 80. Década de 80. Então nós tínhamos já a União Barbarense. Você sempre gostou de jogar futebol, né? Sempre gostei. Joguei muitos anos no Fluminense. Fluminense. Fluminense do Ituleiteiro. Muito bom. O parquinho não existia ainda naquela época. Do Panambi. É, tinha um rapadão, né? E aquela tinha a escola de samba do Ituleiteiro e do Fluminense, que era das melhores que tinha, né? O Zebu, aqueles... Eu falava, eu falo com todo o respeito, os negão da Vila Aparecida. Tenho o maior respeito com as famílias, né? E era muito bom, cara. E eu vivi no Fluminense muitos anos jogando bola. E jogava tanto o Amador como também tinha alguns campeonatos de fazenda. Chegou a jogar campeonato de fazenda? Presoto, usina furlã, tudo que é fazenda. Eu tinha um vício na minha vida que se chamava bola. Jogava em que posição? Eu jogava de lateral. Nunca pensei em ser profissional? Porque na época não dava tanto dinheiro também, né? Não, eu tentei. Na época, cara, eu tentei. Eu joguei na época no Júnior, né? No Fluminense. Ali eu jogava com o Milão, com o Branco, com o Branca, que é o puta negão forte. O Di, todos eles se profissionalizou. Todos eles. O Branca foi Curitiba. O Milão parece que jogou no Ituano, alguma coisa assim, né? O Di também se profissionalizou, jogou no clube grande aí. Mas, não, tem coisas que não é pra você, né? Só que eu gostava de jogar futebol. Se eu jogava no domingo de manhã num lugar, depois do almoço, o pessoal, viu? Vai ter jogo no presoto. Vamos pro presoto. Vamos no torneio de São Luiz. Na areia branca. Olho d'água. Você tem que tirar as vacas, né? Primeira do pasto. Pra você poder jogar bola. Tempo bom. Eu não cheguei a jogar, porque era criança e foi diminuindo, mas meus irmãos sempre iam pra esses campeonatos e eu ia assistir. E era legal porque o pessoal jogava, depois esperava, ficava tomando uma cerveja ali, comendo um churrasco. E tinha um pessoal que realmente gostava, como você, de jogar futebol, de uma forma, assim, absurda. E jogava muito bem. E era uma vida mais simples. Tanto que hoje, a gente vai falar nos esportes, não só no futebol, mas no voleibol, no handball, em qualquer outra modalidade, você não tem mais as escolinhas. Antigamente, nós não tínhamos tantas escolinhas. Foi um período posterior. Mas em cada canto tinha as molecadas brincando de futebol. Quanto jogar futebol na rua? No asfalto, golzinho? Sim. E é uma coisa também... Será que falta política pública nessa área, Carlinhos? Ou será que realmente a cultura mudou? Os pais estão preocupados? Não querem deixar mais crianças na rua, né? Eu vejo que a cultura mudou bastante, mas eu vejo que falta política pública. Porque eu sempre falo o seguinte, o esporte, ele não precisa fazer um profissional, um Neymar, ou seja, qualquer jogador aí que está na mídia. Mas se faz homem. Perfeito. Se faz homem. Valores. Porque esses valores... Eu vi várias palestras em relação, conversando com criança, explicando para as crianças, Olha, você está jogando bola hoje, você vai ser um profissional? Não sei. Não dá para você saber. Depende de você. Porém, se você não for profissional, você vai ser valorizado. Você vai ser um homem. Porque o esporte dá isso. Não só o futebol. Todo o esporte. E Santa Bárbara não tem isso. Se você pegar hoje os bairros de vulnerabilidade social, você não vê tanto projeto, praticamente nenhum. Eu posso dizer com clareza para você, porque você sabe que, como fui conselheiro tutelar, a gente olhava tudo isso e a gente vê que falta isso no município. Não só Santa Bárbara. Falta política pública vindo até do Estado. Falta um pouco de tudo. Porque assim, Eliel, se você pegar essas crianças, estavam de férias, estavam voltando agora. O que essas crianças fizeram no período escolar? Ficaria de casa. Alguns dentro de casa. Ou alguns sendo convocados, vamos dizer assim, para trabalhar no tráfico. Aliciados. Aliciados. Então, o que acontece? Não se tem política pública que você pegar uma quadra, tem profissional que vai lá dar aula, dar um lanche, uma merenda. Porque muitas crianças, nesse período escolar, isso eu falo com toda convicção, muitas crianças não tinham o que comer nesse período. Porque a escola, eles comem na escola. Infelizmente, é desse jeito. Por isso eu volto a falar do que eu vivi como criança no sítio. Nós tínhamos fartura. Era arroz, feijão, uma salada, mas hoje tem criança que, infelizmente, ainda não tem, Leão. É verdade. E eu vejo isso. Na sua evolução na vida, qual foi o primeiro emprego que você teve? Eu mudei para Santa Bárbara. É um histórico interessante. Eu já vi e fui trabalhar na fábrica do... Era uma marcenaria. Fazia sofá e cama. Ao lado da fábrica de colchão, de caixão, e ali na Dona Margarida. O pessoal trabalhava muito... Ou eram essas duas fábricas que mais tinham empregado ali na época. E na época entrou eu e minha irmã que trabalhavam lá. Tinha parente meu e tal, uma tia minha que... Tenho ela como segunda mãe, me ajudou muito, né? Quando eu mudava para Santa Bárbara, ela colocou eu e minha irmã lá. Fábrica do Braga, Natal Salvaia. O senhor Antônio Braga já é falecido, né? Mas o Natal Salvaia está bem ainda com 93, 94 anos. Conversei com esses dias, no dia que meu pai faleceu. Eles eram muitos amigos, né? Então eu tive uma trajetória nessa empresa durante 4 anos. E foi quando eu terminei o Senai. O último ano do Senai, depois o Senai caiu com uma chuva e tal, foi o ano que eu me formei no Senai. E ainda quando era assim. O Senai você terminava, você tem emprego na Roma, hein? Qual curso você fez no Senai? Eu fiz a... Mecânica? Mecânica geral. Terminei o curso, conversei com eles, eu era muito respeitado por eles. Apesar de ser jovem, eu tinha 18, 19 anos, eu era muito respeitado por eles. Trabalhava nos... Tomando... Falo assim, tomando conta geral da fábrica. Mas de organização, sim. Porque eles tinham um filho que ele via em mim, uma organização, né? E... Quando eu saí de lá, eu falei que eu ia sair e tal. Eles deram apoio pra mim e fui pra Roma. Trabalhei, primeira vez, 7, 8 anos na Roma, na Matriz. Depois eu saí, fiquei um período fora. Voltei e trabalhei mais 8 anos na fábrica 11, né? Depois saí da Roma e trabalhei em Sertãozinho. Na Roma trabalhava onde? Trabalhei na Matriz, na ferramentaria. Ferramentaria? Tornil? Não, era uma fresa ferramenteira. A gente trabalhava numa sala, né? Com temperatura regulada. Porque não podia a máquina trabalhar com temperatura menos que 20... Mais que 22 graus. Mas não era CNC na época ainda? Na época, não. Na época, quando estava na Roma, chegou mais máquina italiana. E já começou a ser aquelas máquinas retrofitadas que a gente falava aqui. Os programas eram através de uma fita. Mas já foi tirando emprego de muita gente. Porque o que ela fazia, em uma hora, você não... Num dia, você não fazia. Então já começou a era da informática dentro das empresas. Tanto é que eu cheguei a trabalhar na Matriz com 4 mil e poucos funcionários em 1985. Depois teve uma crise, né? Um pouco mais pra frente. E o interessante é que na época tinha crise. Os donos da Roma não dispensavam funcionar. Ele segurava até o limite. Eu lembro que na Fábrica 11... Interessante você fala, hein? Eu estava na Rune, na época. Às vezes a gente estava sentado, jogando baralho, o dono passava. Ele conversava com a gente. Na Matriz foi assim um período. Porque ele respeitava o funcionário. Ele sempre tinha previsão de melhora. E muitas vezes melhorava. Hoje não. Hoje você... Simplesmente é o número, né? É o número. Caiu, crise... Tchau. Corta 10%. Você vai ser cortado. Por mais que você seja bom, às vezes você é cortado. Tem setor que tem que mandar o setor embora. E aí, por mais bom que você seja, você é dispensado. Naquela época, não. O senhor Romeu, o senhor Jordano... Jogava baralho com eles. No clube da Rune. É interessante que esses nomes, se nós formos, por exemplo, no cemitério central ali, a gente vai andar, parece que é uma visita histórica. Histórica. Eu sempre gostei muito de lembrar desses homens e mulheres que foram grandes para a cidade. E me recordo que, ao entrar no cemitério central, perto da família Silas, ali tem o... da Rome. E tem diversos nomes que a gente só ouve falar deles. eu não tive contato, eu não lembro, né, de nunca ter visto esses homens e mulheres no meu círculo social dos meus pais, muito simples, e nunca eles tiveram. E eu, às vezes, ouço algumas histórias aqui e a gente percebe que foi mais do que uma empresa, foi mais do que uma empresa que ajudou a crescer a cidade. Nós tínhamos homens ali muito diferentes. O Américo Emílio Romi, por exemplo, quando fez o Emílio Romi, o colégio, só dizendo que ele usou dinheiro, acho que o Victor Margalhães, que contou essa história... Tinha enfermagem do Emílio Romi. E gastou dinheiro próprio. Próprio. O Estado deve até hoje para a família, segundo o Victor dizendo, acho que o Estado deve até hoje para a família, porque colocou dinheiro próprio. Então, a Romi foi para Santa Bárbara, e é para Santa Bárbara ainda, um dos pilares da construção do passado e também do futuro. Era a família. Não que hoje, quem trabalha lá não tenha orgulho de defender o nome Romi, a Indústrias Roms. Mas, na época minha, na época antes de mim, cara, quem estava dentro da Romi lá estava, parece, no paraíso. O respeito que se tinha era a família. Porque partia de uma família Romi na época. Eu lembro muito bem disso. E eu tenho uma passagem que eu lembro até hoje, dentro da Romi, o senhor Romi veio da Itália, ele trouxe um pedaço de madeira. Aí ele chamou o gerente, o senhor Djalma Binhoto, chamou ele o meu parceiro. Era uma madeira e um cachimbo quebrado no outro pacotinho. Nós tínhamos que fazer o cachimbo, que era um amigo dele de uma empresa da Itália. E só trouxe aquele pedacinho de madeira. Nós tivemos que fazer o cachimbo, igual, ficou uma semana fazendo. Foi um serviço artesanal para levar para a Itália para um dono de uma empresa grande lá que tinha parceria. E são coisas assim que, às vezes, no bate-papo com os amigos da Romi, você acaba recordando. Lembrando. E com certeza, daí eles puxam outras histórias. Sim. Depois da Romi, foi para onde? A Romi trabalhei em Sertãozinho, dois anos. Também em Metalurgia? Em Metalurgia também. A empresa lá estava... Passa longe de Sertãozinho? 300 quilômetros. Qual foi essa partida aí? Quando eu saí da Romi, em 2001, tem um amigo meu que conhecia a empresa e eles tinham comprado umas máquinas CNC, mandilhadora, e eles não sabiam tocar. Não sabiam trabalhar, não sabiam programar. E eu fui lá para isso. Fiquei dois anos lá. depois eu voltei. Aí eu cheguei a trabalhar em uma empresa no distrito também. Trabalhei quatro, cinco anos. Foi onde eu fiz faculdade. Qual faculdade fez o quê? Eu fiz logística, depois eu fiz pós-graduação em gestão pública. Quando fez a universidade, então já era na vida adulta? Já era na vida adulta. Por quê? Porque na época, eu casei jovem. E eu assim, eu não tinha aquela condição de dar para minhas filhas o que elas dão para os filhos hoje. Porém, elas estudaram em escola pública, se formaram no Líces, as duas, estudaram no Magui, Emílio Rô, no Líces, e foram para a faculdade. Uma é farmacêutica e uma se formou em administração da empresa. E eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei. Só que eu não tinha condição. E depois, quando elas se formaram, ela falou assim, agora é a sua vez. E eu fui estudar. Que legal. Fui. E assim, não parei até hoje. Estou com meus 50, já 159, 59 anos, e continuo estudando. Já me formei em dois, três cursos de reflexo, terapeuta, que gosto muito. Estou atuando. Estou terminando uma especialização em doença emocional, que hoje é a doença do século. e já está programado para eu fazer mais um. É uma clínica especializada de São Paulo, que eu faço. IOR, Rosne e Lourenço. As melhores clínicas de reflexologia que nós temos no país. Posso te garantir. E já estou atuando. Estou atendo bastante gente. E eu não paro. depois você toma gosto do estudo. O tempo que eu tenho, vago, eu estou estudando. Estou lendo. E eu falo muito isso para o meu neto. Estude. Estude o plano A seu. Plano B, plano C, vem em sequência. E até um dia meu neto falou assim para mim, vô, você acha que eu vou ser youtuber ou jogador de futebol? E isso estava no conselho tutelar. Falei para ele, ainda lembro até hoje, você quer que eu fale com você como avô ou como conselheiro tutelar? Aí ele ficou meio assim que não é muito bonzinho. Falei, Lucas, primeiro, youtuber, comece a falar para mim, fala de um tema e convença ele de alguma coisa. Ah, não sei, vô. Não serve para ser youtuber. Falei, o youtuber, ele às vezes não tem informação nenhuma, mas tem informação de conseguir influenciar você para acreditar em uma determinada coisa que é fantasia. quem ganha dinheiro é ele e não você. A não ser que você consiga ter esse tom que o cara tem. Porque de um milhão, se tiver um, né? Verdade. E são pessoas frustradas, que eu vejo alguns aí que são todos frustrados da vida. Vem coisa fácil, a hora que tomar um tombo, começa a se desesperar, né? Alguns artistas são assim também. Falei, futebol, você tem chance, você está jogando, né? Joga bem? Joga, está jogando no gol agora. Gola, botou na cabeça e pega bem. Eu sempre vejo o jogo dele, gosto de ver. Mas assim, continua, está estudando. Falei, estude, porque o futebol é uma loteria. Nem sempre dá certo, o Leão, nem sempre dá certo. Se não der certo, quando você está estudando, exemplo, o doutor Sócrates. Perfeito. Não gosto do Corinthians, que não sabe, né? Sou palmeirense, temos um corintiano lá, né? Alguém falou de super qual, vem? Caralho. Então, só que assim, ele é um exemplo de uma forma, né? Do médico e jogador de futebol, né? Se perdeu depois, né? Com a bebida, infelizmente. Mas, você tem que seguir esses caminhos. Futebol, mas você tem que ter o estudo. Perfeito. Eu tenho um amigo aqui, guarda municipal, o Carvalho, que o filho dele está jogando no cruzeiro. O filho dele é goleiro no cruzeiro, chama Léo Aragão. E a família é muito boa. Foi conduzindo assim também, estuda, faz joga, foi passando por alguns clubes e agora, eu vi que ele está no cruzeiro, né? Até falei, parabenizei o Carvalho, pois, com certeza, para os pais, né? A gente quer os filhos felizes. Não quer os filhos famosos, quer os filhos felizes. Porque a fama, realmente, ela é dissociada, às vezes, da importância. Mas, Carlinhos, depois dessa trajetória toda, você ainda quis contribuir com a sociedade e foi conselheiro tutelar. Como chegou a ideia de ser candidato a conselho tutelar? Porque, vamos ser sinceros, não sei se você tinha ideia fora do que era dentro, mas que a gente olha aqui de fora e diz, meu Deus. É assustador. Tem que ser corajoso. Tem. Como chegou nessa ideia sua de ser candidato e ainda foi eleito, né? Porque só de ser candidato já tem os parabéns porque participa do processo. Que não é fácil, né? Não é fácil. Vamos primeiro dizer como chegou para depois você contar como é para ser conselheiro. Sim. O Eliel, essa história começou lá atrás quando eu fui assessor da Câmara de um vereador, né? Trabalhei com ele três anos, tenho uma bagagem de Câmara Municipal. Eu era conselheiro de saúde do município, então conheço um pouco, né? Comusa? Sim, comusa, conselho de local e tal. E aí fui convidado por ele, trabalhei na Câmara Municipal, um aprendizado muito grande, você convive, né? Com os vereadores da assessoria, na época eram três assessores, né? Aquela Câmara era muito agitada, sabe? Tinha uns vereadores lá que digarra, né? Exemplo, o Uruguai. Eu gostava muito do Uruguai, cara. O Uruguai era... Figura, né? Figura. Figura. Aí, na vida da Câmara, não tinha para ninguém. Eu conheço muito o filho dele, o Vinícius, falo, né? Faleceu o pai, era figura, figuraça. Você sabe que, só pegando um gancho, quando ele faleceu, a gente teve uma ideia de colocar o nome do plenário de Herbie Oliveira, né? Só que aí, o pessoal recuou um pouco, mas eu ainda acredito que o Uruguai, o dos vereadores que passaram até hoje, é o mais emblemático. Porque não dá para falar em melhor, pior, porque cada virada é de sua qualidade, né? Mas, ele hoje empresta o nome para uma sala lá na Câmara, de educação, mas a ideia era valorizá-lo, porque ele, gostando ou não, ele protagonizou na Câmara Municipal como presidente e como vereador muitas cenas. Eu tive orgulho de pegar ainda uma meia legislatura com ele. Foi muito bom. Mas aí, você estava dizendo que... E nessa história toda, depois eu saí de lá, saí por uma questão pessoal minha, né? Eu quis sair. E fiquei um tempo parado e acabei sendo assessor de um deputado federal, doutor Simval Malheiros, durante oito, nove meses, né? Aí ele não foi reeleito, então acaba, né? O trabalho. Aí eu estava parado, pensando o que eu ia fazer, estava para aposentar, faltava um, dois anos, e aí eu estava naquela. O que eu vou fazer? Nisso, tem um amigo que para mim é irmão, o Jonas Rangel, ele ligou para mim, ele falou assim para mim, Carninhos, eu quero você como concedente a tutelar de Santa Bárbara. Falei, rapaz... Ele falou assim, você tem perfil, você vai se dar bem. E eu falei assim, eu não sabia como que... Aí eu fui ver como que era o processo. Fiz tudo. E ele, me orientando. Falei, pô, rapaz, depois que eu passar tudo esse processo, porque é uma prova, a primeira vez não foi tão difícil, era mais o ECA. Dessa vez foi complicada a prova. Lá no edital diz que não precisa ter formação, mas é uma prova de formação, porque é a legislação que está caindo ali, o ECA. O ECA é o direito, assim, é o dever do cara saber, para ele ser conselheiro. Mas legislação, serviço social, serviço social é uma função de formação de grau superior. Sim. Na prova cai. caiu dessa vez, caiu o Conanda, caiu muita coisa, uma prova não é fácil. Igual você falou, o candidato que passou pela prova e foi para a eleição, mesmo que ele não foi eleito ou reeleito, como eu não fui, mas eu já tive o chapéu para o cara dele passar pelo processo, certo? Porque tem a prova, depois disso você passa por uma avaliação psicológica, ser avaliado e depois é uma eleição. É uma eleição difícil, porque não é obrigatória. A avaliação psicológica são exercícios e diálogos ou só diálogos? Exercícios e diálogos. Tem um... Tem testes lá, né? Teste, teste. Tem uma, acho que foram 70 perguntas, parece, para conhecer você, como você é. É interessante. Aí você vai mostrar como que é você ali para psicóloga. E são psicólogos no município? Como que funciona? Não, é uma empresa contratada que faz todo o processo de escolha, né? A justiça eleitoral participa também? Dessa vez participou porque teve a urna eletrônica, mas é o primeiro ano que aconteceu. Quem toca o processo é o Fundo Social? CMDCA. Ah, o Conselho. O Conselho. O Conselho Municipal de Saúde. E assim... O Conselho Municipal da Criança do Alessandro. Não da Saúde, da Criança. Não da Saúde, da Criança. E aí, quando eu fui... Quando eu passei pelo processo, né? E aí veio a eleição. Eu falei, agora a eleição é com a gente, né? Vamos pegar os amigos. E na primeira eu tive 638 votos. É voto pra caramba para o Conselho Tutuilar. Dizendo que é voluntário, né? Voluntário. Facultativo. Vai votar se quer. Se quer. Então, pra você levar 638 pessoas que eu não tinha apoio político, eu não tive apoio de líderes religiosos, padres, pastores, como tem muitos que têm. Eu não tive. Dessa vez também não tive, né? Eu tive amigos. Sim. E dessa vez eu tive 490. Por quê? Porque eu não consegui fazer a minha campanha, Elião. Porque eu estava com meu pai. Meu pai é um ano doente. Aquela preocupação, né? Idade, cuidados, trabalhando no Conselho, estudando. Eu trabalhei na minha campanha mandando mensagem para as pessoas. Mas assim mesmo, me surpreendi com 490 votos. Muito votos. É bastante. Se estou naquela pegada de 4 anos atrás, eu podia ter mantido o voto ou aumentado. São 5, né, Kendro? São 5. Você ficou na... Primeiro suplente. Mas está em sexto. Estou em sexto. Nossa. Eu cubro férias deles. Sim, normal. Esse ano aqui, a Rafaela e o Robério saem de férias. Eu vou cobrir férias deles. Depois, o ano que vem, são 5 férias. Sim. Mas ainda, hoje, eu sou suplente. Mas, como eu estou indo bem com o meu novo trabalho, que eu já fazia isso antes e agora estou tendo tempo para me dedicar, ainda é, assim, uma dúvida se eu vou assumir ou não as férias. Por quê? O meu trabalho é um trabalho, hoje, tranquilo. Sim. Cuido de dores das pessoas, ali no toque do pé. Uma clínica de reflexologia. Reflexologia. Serve para todas as dores que se tem? Todas. Praticamente todas as doenças. Tudo tem pontos de energia no corpo? Tudo. É isso que chama? 160 pontos de estímulos que você tem na planta do pé. Então, qualquer patologia que você tiver, se você pesquisar, a reflexologia te dá um resultado bom. É muito interessante. E gosto demais do que eu estou fazendo. E hoje, eu vejo que ser conselheiro é ser herói. eu admiro o pessoal que está lá no conselho há alguns anos. São três, quatro mandatos lá dentro. Admiro, admiro muito. Porque é um desgaste emocional muito grande. Hoje, depois que eu saí de lá, você percebe o quanto é. Entendeu? E parabenizo os outros cinco que estão lá. Foram três que entraram. que Deus abençoe eles que façam um bom trabalho. Porque ser conselheiro, além de você trabalhar com um problema social muito grande com a criança e adolescente, você tem que librar o poder público porque você não tem o apoio. A realidade é essa. Em Santa Bárbara, eu falo com toda a convicção. Falta apoio. Falta apoio. A rede trabalha? Trabalha bastante, mas ela não tem pernas para dar toda a assistência que o município precisa. Falta muito. A culpa não é de quem integra a rede? Não é do profissional? Não, não. Jamais. A culpa é da estrutura? Ele é até profissional dentro da rede e você não tem noção o quanto trabalha, o quanto se dedica para o município. Mas falta condição de trabalho. Para você ter uma ideia, Santa Bárbara tem 200 mil habitantes praticamente, pelo IBGE 194, parece, né? Você tem um conselho, cinco conselheiros. Se cinco conselheiros trabalham de noite, a população não sabe, mas trabalha de noite. Tem plantão, né? Plantão. E tem plantão que você sozinho não dá conta. Eu já tive plantão que foi acionado cinco conselheiros para trabalhar durante a noite, durante a madrugada. A sociedade não sabe. Ah, o conselho não faz nada. Gente, vai conhecer o que é o conselho. Vai conhecer as pessoas que trabalham lá. Vai conhecer a dedicação que essas pessoas têm. ele deixa a família, mas ele vai atender as ocorrências. Isso aconteceu muito comigo. Muito. Não me arrependo de forma nenhuma. São três anos de manáfora? Quatro anos. Quatro anos. Faria tudo de novo. Porém, deixa para o pessoal que está com mais gás, mais jovem, deixa eu trabalhar na minha função que é mais tranquilo, né? Mas assim, falta... Aí se eu falo para você, cada 100 mil habitantes você tem um conselho, um colegiado. nós temos no ponto de ter o segundo. Sim. Olha as dificuldades que um conselheiro passa. Se liga em município tem 10 mil habitantes, aqui tem muito trabalho. São cinco conselheiros. É norma, é lei. Até 100 é cinco. 100, 100 mil em um habitante é dois conselhos. E por que a gente não tem dois aqui? Porque não atingiu os 200 mil pelo IBGE. Ah, tá. Então, para ter... Aí é onde eu quero chegar. A dificuldade que é cinco conselheiros trabalhar para dar conta desse município e uma rede baseada em 194 mil habitantes. Por quê? Se tiver outro conselho, a rede tem que aumentar. Um CREES não dá conta. Não tem como dar conta. Só que daí viria mais estrutura do governo federal. Tem que vir mais estrutura, tem que vir estrutura do próprio município, né? E o que acontece muito, Eliel? Hoje, não temos estrutura para dar conta dos problemas que as crianças têm em relação à saúde mental. Não temos psicólogo suficiente para dar conta das demandas. Não temos psiquiatra para dar condição de atendimento. neurologista pediátrico ou que tem não dá conta de fechar diagnóstico de uma criança com autismo. Um problema gravíssimo que está ocorrendo em Santa Bárbara. Que quando a criança é diagnosticada com autismo, ela tem outros direitos e esses direitos não está conseguindo porque ela não consegue fechar o diagnóstico. Caramba, que problema. Por falta de medicação. É um problema muito grave. Falta de profissionais? Falta de profissionais. falta do que? Empenho do poder? Isso que eu falo que é falta de empenho público. Ah, tem TAC firmado com o Ministério Público e a Prefeitura. Se TAC resolver seu problema? Gente, eu vi esses dias. Ah, mas tem o TAC. Tá, mas TAC não resolve a criança que foi abusada. Um documento não resolve o problema da criança que está em transtorno mental. Temos jovens aí com criança com sete, oito, cinco. Eu peguei abuso de criança de um ano e dois meses. Essa criança ela é marcada para o resto da vida. Uma criança abusada com nove, dez anos, ela está com um trauma tão grande na cabeça dela, aliás, tão grande que as pessoas não têm noção do que causou. Não temos o atendimento, praticamente. Se alguém me contestar, eu provo que não tem. Ela está lá dentro. Eu sei, por isso que eu falo, eu sei o que eu falo. É interessante que hoje você trabalha com saúde, reflexologia, tem uma vida toda empenhada para a família, para valores, dá para perceber o quanto você se esforça para deixar sua contribuição no mundo. E por isso que Santa Bárbara do Oeste tem a sorte de ter tido Carlinhos, Arturi, como conselheiro tutelar. Espero que continue dentro das suas possibilidades, seja na reflexologia, nas causas públicas, colaborando, para que a gente possa continuar fazendo a cidade, aquela cidade que já modificou muito em 43 anos, 44, se colocar de 80 a 2024, para que a gente possa fazer a diferença. Sim. Meu irmão, nós teremos muitas coisas para conversar aqui. Mas foi um prazer falar contigo. Eliel, eu só falo uma coisa para você. As pessoas precisam se colocar no lugar do outro. Tem empatia. Quando as pessoas se colocam no lugar do outro, tem empatia pelo próximo, os governantes começam a trabalhar diferente. Fazer política, mas pensa nas pessoas. Cuide das pessoas primeiro, que você vai se sair bem em qualquer coisa que você fizer. Não é o que está acontecendo no município de Santa Bárbara hoje. Infelizmente. Meu irmão, muito obrigado pela oportunidade, por ter vindo aqui. Já deu o recado, mas deixa suas considerações finais, sua fala, seu recado para o nosso povo. Porque eu falo, essas entrevistas, personagens de Santa Bárbara, 25 pessoas já sentaram aqui, espero que a gente continue por muito mais tempo. Mas a importância dessas entrevistas é para o futuro. Exatamente. Porque hoje nós estamos vivendo a ideia do momento. Daqui 5, 10 anos, quando a gente assistir essas entrevistas, nós vamos conseguir ter trazido pessoas que ficarão para sempre em uma memória digital do nosso município. Deixe um recado para o nosso povo aí. Queriel, primeiro agradeço a você pelo espaço. Eu estou aqui hoje como entrevistado, sempre entrevisto pessoas nesse mesmo estúdio. Mas o que eu quero dizer para as pessoas, principalmente família, cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos, não abandone seus filhos por nada. Onde ele sair, esteja com ele, não deixe sozinho, cuide dele, porque é o futuro do nosso país. Incentive seus filhos a estudarem. E não deixe de lutar pelos seus direitos. Tem muitos direitos que nós temos no município e as pessoas ainda não sabem. Falta um pouco de informação. Mas com o tempo não vou desistir, que nem você falou, não desisto desse trabalho nunca. Eu vou estar sempre ligado com a população, sempre, continuo recebendo ligação, ó, preciso disso, como que é, ó, faz isso, isso, isso. O Arnício Arthur vai continuar dessa forma. Não Paro Nunca. Pode contar comigo o que precisar. Perfeito. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado, irmão. A todos que nos assistiram até agora, curta, compartilhe, comente para que nós tenhamos o algoritmo entregando para mais pessoas e crie engajamento. Escreve aqui quem você quer que a gente entreviste o personagem de Santa Bárbara do Oeste. Estamos juntos! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto